Potermético 800ml por apenas R$ 10,00, só R$ 10,00 e Potermético 800ml por apenas R$ 10,00, porque aqui é a Legítima Super 10, são mais de 50 mil itens à sua inteira disposição, com preço único de R$ 10,00, porque na Legítima Super 10 tem mais de 50 mil itens à sua inteira disposição, na Legítima Super 10 tem brinquedos, na Legítima Super 10 tem jogo de potes, na Legítima Super 10 tem muito mais para você, na Legítima Super 10 tem caneca térmica de aço por apenas R$ 10,00, só R$ 10,00 é R$ 10,00, porque qualquer produto da loja aqui tem preço único de R$ 10,00, então vem para a Legítima Super 10, afinal de contas, na Legítima Super 10 tem de tudo para a sua casa, tem de tudo para você presentear a quem você tanto gosta, com preço único de R$ 10,00.